Senhoras e senhores, estamos com um jogo feito pra encorajar a amizade, pra encorajar o amor entre as pessoas, pra encorajar o companheirismo e o entendimento. Não, na verdade é um jogo que você joga com um bichinho bonitinho, mas você se mata uns aos outros. Vamos lá, todo mundo na ponte agora. Quem é do meu time? Tá, é o gorila. É um gorila branco. Beleza. Esse gorila que tá no chão. Adiantou pra caramba, hein? Ó, meu bem, mandou bem, já jogou um, meu bem. Não, já foi. Vai, 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 rápido, vai. Vai acordar, vai acordar. Chuta bastante, joga ali longe. Ah, lá veio, lá veio o bicho. Pelas costas. Foi baixeza isso. Quem picou? A lontra tá ali de boa, né? Ali ó, né? Comigo e ela não consegue voltar mais, tadinha. Ó o outro lá caindo, derruba ele. Os dois vão cair, a lontra ali vai ficar, vai ganhar. Derruba a lontra, derruba, derruba. Não, não, pera aí, não, não, lontra, pera aí. Ô, lontra, sua cretina. Ah, não, vai subir. Ah, não, ah, não, ah, não. Ganhou por da viola. Derruba a lontra. É, derruba, vai. Não, eu vou derrubar todo mundo. Vem cá, vem cá você. Vai, vai, vai. Vem cá você. Ah, meu bem, como você tá ruim. Pelo amor de Deus, nem parece a pessoa que tava jogando bem na última partida. Não tava mesmo, mas enfim. Agora vai entrar o modo leão super saiadinho. Derruba o amarelo ali, ó, joga uma bomba no amarelo. Super saiadinho? Você só tem uma esperança, seu amarelo não fizer. É o leão da leves. Beleza, o amarelo caiu. Então agora vai empatar o vermelho ou o... Não é que eu não peguei, porque eu não... Foi bom. Como assim o cara se matou? Saiu azul, beleza. Acabou a brincadeira agora. Vai, meu bem. Que que acabou a brincadeira? Essa pista, ela é complicada, né? Não. O povo já tá achando como o alvo fácil, entendeu? Já tá rolando perseguição. O leão é seu amigo. Para de bater no leão. É proibido bater em mim. Eu baixei essa regra aqui agora. É o macaco do meu time. Para de bater. Aí, o jun... Aí, já foi. Foi, foi, foi. Mais um. Boa, boa, boa. Aí, o macaco do seu time. Não, ele tá vindo. Protege ele, protege ele. Derruba o que ia derrubar ele. Não, não. Aí, chuta a lontra fora. Chuta a lontra fora. Chuta ela fora. Vai. Isso, boa. Boa, boa. Tchau, lontra. O negócio aqui é empurrar a galera contra as grades, entendeu? Aí, ó. Vai, 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 vai. Não, macaco. Se você me jogar, eu sou do seu time, seu povo. Pera aí. E esse cachorro brilhoso aqui? Joga ele fora, joga ele fora. É aquele balão, né? Ai, meu Deus. Acordou. 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 E você já jogou ele há várias vezes. Não, 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 não. Ah, ele vai te pegar. Não, 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 cachorro cretido. É, ó, chuta ele, chuta ele. Chuta, meu bem. Vai, manda. Isso. Cuidado pra você não cair. Não, o cara me congelou. Eu não acredito. Você tá vindo bem. Só tem uma vaca e um tigre das arábias. A vaca vai cair. Daqui a pouco o tigre vai marcar dois pontos. Vai, vaca. Vai, vai. Ah, vaca enrascou, mano. A vaca vai cair. A vaca vai pro brejo. Tchau, vaca. Ah, não, vaca. Oh, vaca se é porra vaca. O tigre das arábias venceu. Dois pro azul. Vai ter que ter uma reviravolta. Chegou, acabou, acabou a onda do cachorro bonzinho. Por que que o gato, por que que o tigre tem uma bomba? Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Não, 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 não. Sai da perna, bomba. Joga o tigre fora, Leon, do arábia. Vem cá, arábia. Ele vai tomar. O que que é isso que ele tomou? Joga ele fora, Leon, joga. Não, não posso, não posso. O negócio tá abrindo, tá abrindo. Eu vou cair. O chão tá abrindo. Ele é morto, meu bem. Não, 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 não. Calma. Vem cá, cachorrinho de balão. Joga ele fora. Joga ele fora, a bomba. Ah, não. Vou cair, droga. Segura, 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 segura. Segura, sai da rua. Ai, meu Deus do céu. Tô vivo. Não, não tô. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Lá vem o cachorrinho. Ninguém briga. Não, não, ninguém bate no cachorrinho, não. Eu vou ficar aqui. Vocês briguem aí, por favor. Você tá na greta. Sai da greta. Sai da greta. Sai da greta. Pra que briga... Opa, não. Ó, existe uma esperança, hein. O problema é que o azul não pode... Ah, o azul caiu. Manda ver, manda ver. Chuta ele, chuta ele. Ah, não. Voltou, acredito que voltou. A bomba. Não vai muito pra lá, não. Tá bom aí. Vai, meu bem. É um golpe. Vai, os dois estão desacordados. E tem uma bomba. Larga ele da bomba e sai. Não, 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 não. Eita, ganhei. Ganhei, ganhei. Falei que ia ter volta. Ah, mas o jogo é maravilhoso, gente. Não, o problema é que... Aí, segura. 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 Me apagaram. Não, meu Deus. Segura, por favor. Segura. Não, gorila, você é do meu time. Você é do meu time. Você é do meu time, seu louco. Seu louco, você é do meu time. Você viu que depois ele foi te proteger? Não foi ele que vai me segurar. Gorila, você é do meu time. A bomba. Ai, cai. A bomba, será que tá muito perto da gente? Será que me tira do chão? Não, me tira, não. O gorila caiu. Ai, mas eu segura. Quem tá? Sou eu, gente. Estão jogando em você as coisas. Segura firme. Ninguém joga no cachorro. O azul vai cair. O azul vai cair. O gorila tá firmo. Droga, droga. Lá vem essa galera. Tem um azul aqui. Querendo te pendurar, meu bem. Só segura, meu bem. Fica firme. Lá vem esse amarelo. Joga nele. Segura, segura, segura. O cachorro caiu. O cachorro acorda. 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 Pera, pera, pera. Vai pro meio, meu bem. Aí na ponta não. Não, não, não. Você tem razão. Segura, segura, segura. Segura. Só fica, só fica. Só na paz. Não precisa atacar ninguém. Segura, meu bem. Eu tô aqui. Ah, meu deus. Tá muito perto. Não, meu bem. O que você tá fazendo? Vai ficar... Vai sobrar só uma tábua no meio. Você não tá entendendo? Ah, me acertaram. Não, não, não. Não, não, não. O gato é o quê? Qual a cor do gato? O gato é azul não, né? Amarelo. Agora tem dois com duas vitórias. Eu sou bom de sobreviver. Eu não sou bom de agredir os outros. Eu sou bom de não morrer rápido. Não, 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 não. Oh, tá tenso o negócio. Ainda bem. Não, não, não. Não, não. Eu sou bom de não morrer rápido. Foi o primeiro no round. Não fui, não. Acho que foi o segundo. É o primeiro do round. Cadê o seu amigo? Tá lá, desacordado, levando pancada. Cadê ele? Tá ali, orangotando. Eu tô torcendo pro gorila. Tem que ir torcendo. Só eu venci. Esse gorila não fez nada ainda. Faz alguma coisa pelo nosso amor, gorila. Pela nossa parceria. Não pode... Aí foi, beleza. Mandou fora da bomba. Não, ele tá no negócio que vai cair. Ele é meio burro. Vai cair, seu burro. Tá pintando. Tá bom. Se ele ficar ali, tá ótimo. Existe uma grande possibilidade. Pera aí, se eu acertar uma bomba... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse cachorro aqui ficou. Tá, beleza. Tamo no jogo ainda. Era só ele segurar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Vocês têm um ponto. Vocês tinham que fazer dois e ainda outra partida. Eu não tô pôr muita fé nisso não, tá? Mas eu não costumo pôr fé em nada mesmo. Ai, me tirou para o... Droga, não, 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 não. Não, 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 não. Não, tô vivo, tô vivo. Ai, não, não, não. Tem uma bomba aqui. Não, não, não. Eu vou sair na foto. Deixa eu sair, deixa eu sair na foto, gente. Deixa eu sair na foto. Ah, acabou, 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 acabou. Ó, nessa fase aqui bate o vento. A gente tem que ficar atrás do muro. Já levou a cacetada. Quando o vento bater, mas ninguém espera explicar. Deixa eu ver quem é do meu time. Eu sou o towel face. Tá, é um gorila. Um gorila é do meu... Meu bem, esse cara tá tirando... Ai, esse povo... Sai daí que ele vai te jogar. Não, 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 não. Ah, não, não, não. Caiu junto. Sai, sai, vai. Não, não, sai. Sai pra lá, sai pra lá você. Ele tá te agarrando. Pula. O que que é pra fazer? Eu não sei. Tem que sair daí. O vento vai te derrubar. Não, não, não. O vento. Eu vou segurar aqui. Eu vou segurar aqui. Eu não sei o que que tá acontecendo. Tem que pular, tem que pular. Vai, vai. Isso. Ao vento, ao vento. Não tem que pular nada, Nilce. Não tem que pular nada. Segura. Segura, cachorro. Nilce, se eu ficasse ali parado, não tivesse te ouvido, tá? Não tivesse subido, eu tava vivo até agora. Caramba. E o gorila do meu time foi embora também. Já era, todo mundo foi embora. Os dois já tão caindo já. Esse porquinho tá em cima. Jogaram bomba nele. Caramba, o porquinho venceu. Peraí, o cara do meu time saiu. Você tá sozinho? Eu tô so... Ai, meu Deus. Ah, não. Aí, já vim gente me jogar. Ah, não. Por quê? Sai daí, vai. Consegue. Não, não, não. Você tá sozinho, você consegue. Vai, eu consigo, eu subo. Eu confio em você, você não precisa de ninguém. E tem esse cara que atirando em todo mundo. Para de atirar. Para, para, para de atirar. Para de atirar. Para de atirar. Para de atirar. Milagre. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Aí, se protege. Calma. Fica aí, segura aí, não sai não. Peraí, entrou alguém no meu time? Não, não entrou ninguém. Entrou, entrou o cara junto comigo ali, ó. Red Pepper. Red Pepper agora, tá no meu time. Oi, te bateu. Não, por quê? Te bateu. Seu gatinho, cretino. Quando eu levantar aqui, você vai ver. Vem cá, gato, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, 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 não. Peraí, vamos ficar todo mundo atrás do murinho primeiro. Agora a gente pega... Agora... Peraí, não. Bate nele, meu bem. Não! Vai cair, vai cair, vai cair. Não, não, não. Não me joga, não me joga, não me joga. Não, não, não. É muita maldade. Esse jogo é o povo perverso. Como que tem coragem de jogar o bichinho em volta desse fora? Eu não sei. Eu também não sei. Cadê o cara do meu time? Cadê? Não, já foi embora. Todo mundo já foi embora. O Red Pepper também foi embora. Eu vou jogar uma bomba ali no meio. Ó, ó, ó. Eu vou me livrar de todo mundo agora. Toma bomba. Joga no vermelho. Agora quero ver o que você vai fazer, morceguinho. Agora... Nada, já fugiu. Nada. Olha lá. Eu sei que é bom esse Viper. Tem dois de azul. Tem que matar os azuis. Mata os azuis e os vermelhos. Ó, esse cara vai te empurrar. Joga ele fora, Leão. Pega aquele vermelho, meu bem. É... Não, esse é do meu time. É do meu time. Quase que eu joguei do meu time fora. O punk, meu bem. O punk é forte. Joga ele. Joga ele. Joga ele. Joga ele. Joga ele. Meu Deus. Que violência. Pega o pato. Vai. Pega o pato. Segura. 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 Tô segurando. Tô segurando. Tô segurando. Para de me bater. O cara tá com o taco de beise pra me derrubar. Cretino. Cretino. Se eu voar, eu te mato. Ai, tô segurando ainda. Muito bem, meu bem. Segura. Isso. Bate nele. O seu pato cretino. Olha o que o pato fez. Esse pato é mal do mal, cara. Que pato do mal. Ele tá na sua reta. Joga ele. Vamos, dois. Yes. Não. O que se você caiu do lado de dentro? O cara do meu time rodou. Cadê o cara do meu time? Ele que rodou. Joga o morcego fora. Joga o morcego fora. Joga o morcego fora. Não, ele ficou em pé. Tá que vai querer me jogar. Não, não, não. Não, não, não. Vai, vai. Segura. Ó, meu bem. O vento, vai. Eu tô tentando me proteger. Cara, que povo maldoso. Olha o pato. Olha o pato. Infeliz do pato. Sai pra lá, pato. Não, minha mãe soltou. Quebrou. Quebrou. Não tem isso. Agora quebrou aquele cara. Vamos lá, morcegão. Pega o morcego. Sai daí. Sai daí. Deixa o morcego morrer. Deixa o morcego. Não, me deram socorro. Não, não, não. Pato, cara. Pato, cretino. Bate no pato. Joga aqui. Não, porco. Não, não, não. Não joga. O cachorro é ser uma amiguinha. Você tá vivo. Você tá vivo. Eu sei. Mas o negócio vai abrir agora. Vai, 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 vai. Eu vou segurar aqui. Segura. Se eu segurar aqui, eu consigo. Segura. Segura. Fica aí. Rocky, eu descobri o truque. Olha lá, eles vão morrer, meu bem. Segura aí. Me jogaram biscoito na cabeça. Quem jogou biscoito? Não. Mas você foi o último. Você foi o último. Yes. Yes. Venci. Já derruba esse burro. Já derruba o morcego. Não, não fala assim dos outros burros, não. É o espécime. Não, 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 não. Desculpa. Para. Esse pato é nojento, meu bem. Não, não, não. Fica aqui, todo mundo. Esse pato é nojento. Galera. Não. Não. Segura. Segura. Não sei o que eu fiz. Eu fui desorcista. Você e o seu amigo estão aí. Fica aí, amigo. Fica aí, amigo. Fica isso. Amigão, só tira isso. Tira ele. Tira ele. Ele derrubou os dois. Tira ele. Não, não, não. Tira ele. Tira ele. Isso, a gente vai ficar. Vai, junta ele. Não, não, não. Tem a bomba. Tem a bomba. Tem a bomba. Segura na maçaneta aí, meu bem. Pelo amor de Deus. Esse gato nojento. Segura na maçaneta, meu bem. É do outro lado, eu acho. É aqui. Ai, meu Deus. Segura. Lobinho, lobinho. Lobinho. Vem pra cá, lobinho. Você é do meu time, lobinho. Isso, lobo. Segura, lobo. Pelo amor de Deus. Lobo, seu burro. Não me deixa com esse gato aqui, não. Lobo, segura. Não me deixa com o gato aqui, não. Não, quebrou. 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 Não, não. Quem foi? Foi ele. Foi o gato. Vamos lá. Mete em porte. Acaba com o azul. Vai, vai, vai. Mata o azul, lobinho. Mata o azul. Ele tá com a bomba na mão. O gato tá com a bomba na mão. Sai de perto do gato. Por que que o gato tá com a bomba na mão? Por que que ele tá com a bomba na mão? Ai. Droga. O meu tá explodido. Ó, o de vermelho é seu inimigo. Todo mundo aqui é meu inimigo. Segura, meu bem, segura. Tem que matar o azul. O azul, o azul. Ai, segura, segura. Esse pato tá nojento. Pato, pato. Nós dois ficamos aqui, nós dois sobrevivemos. É pra matar o azul, seus cretinos. O azul rodou, o azul rodou. Beleza. Então, agora é o vermelho que você tem que rodar. É o pato e o suíno aí. O vermelho? É o pato e o suíno. Tem uma marretona de não sei quantos mil. Ô, o pato é muito, muito... Joga os dois fora. Não! Tomei uma marretada e morri. Não morreu, não. Você tá vivo. Você só tá desmaiado. Dá tempo, dá tempo, dá. Não, não dá. Não, não. Não. Peraí. Quem que pode ganhar aqui? Ninguém. Ah, beleza. Tem mais uma chance. Tem mais uma rodada. O vermelho ganhou. Quem morreu? Ah, foi o amarelo. Então é o vermelho e ainda é o azul. Voltou todo mundo. Manda ver agora. Joga ele fora! Joga! Joga ele fora, meu bem. Com ira, meu bem. Aí, o pato tá te ajudando. Livra do pato também, tá? Tô protegido. Cadê o cara do meu time? Lobinho, lobinho, vem pra cá, lobinho. Lobinho, seu burro, vem pra cá. Larga isso daí, lobinho, vem pra cá. Deixa ele abrir o dele. Não, não dá. Não vai dar tempo. Segura, lobo burro. Não, eu saí. Eu saí. Por que que você saiu? Alguém me empurrou. Meu Deus, agora tá em quem? Quem que tá agora? A gente tem que dar um cepa amarelo. Tem dois amarelos. Outro vermelho. E um vermelho. Peraí, 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 como é que tá? O amarelo tem um. O amarelo tem que vencer. O amarelo tem que vencer. A bomba, a bomba, a bomba, a bomba no amarelo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A bomba do vermelho. O seu cachorro burro, sai daí. Tem dois amarelos. Tem dois amarelos. Eu sei, mas o outro tá na bomba ali, ó. Ai, meu Deus, que povo burro demais. Tá, tem um só. Agora é um de cada. Se o vermelho ganhar, a gente tá torcendo o amarelo. Eu vou tentar dar um cepa coitado naquele cara ali, ó. Chuta aquele lá, chuta lá, chuta lá. Eu tentei, eu tentei. Ah, ele soltou, ele soltou, ele... Chuta o piscoito nele. Ah, amarelo. É a partida mais emocionante de todos os tempos. É a final. Agora, agora é o match point. Meu Deus do céu. Segura, Leon. Bate. Olha lá, olha lá, olha lá. O porco, o porco. Droga. Tem que pegar um alvo e ir. Agora, qualquer um pode... Qualquer uns. Cadê o cara do meu time? Tá aí, ó. Lobinho, tá dando a esma. Meu Deus. Não, não, não. Maluco, maluco. A gente tem um louco da pá aqui. Galera, levanta. Levanta. Levanta a barreira. Levanta a barreira. Senão todo mundo vai morrer, seus burros. Levanta. Agora é tudo... Levanta você. Meu Deus. A barre... Ah, não rodei. Todo mundo rodou. Não, o lobinho tá ali. Segura o lobinho. 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 Vamos lá. A gente tem que torcer. O lobinho vai vencer. É, o verde e dois amarelos. Não tem jeito dele vencer. Já tá desmaiado. Ah, não, não, não. Não, não, não. Solta, solta, solta esse lobo. Não, não, não. Vai ser muita sorte se ele ganhar. Peraí, peraí. Tem como eu trocar o ângulo do meu... Tem. Tem como eu trocar o ângulo. Peraí. Ele caiu sozinho. Que louco do ovo. Ele venceu. Ah, meu Deus do céu, meu amor. Muito bom, cara. Muito bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de largar um joinha aí. Se inscrever no canal. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Se vocês quiserem ver mais, digam aí nos comentários. E tem um card aqui na tela pra você clicar pra ver outro vídeo. E tem mais vídeo de Parianimals no canal se você perdeu, tá? Clica aí no canal. Assiste tudo. Tem mais lá. Esse track é bom, velho. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Até a próxima. Tchau.